Música Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo pra mais um vídeo, galera! E no vídeo de hoje estaremos falando mais uma vez sobre PES 2019 e sobre Brasileirão também, galera! Sim, essa vez eu falo pra vocês como é que funciona o estilo de licenciamento aqui no Brasil e a Konami, o porquê que não temos normalmente os elencos brasileiros atualizados como temos o resto do mundo e o resto de todas as outras ligas presentes no jogo, e também iremos falar um pouquinho sobre possíveis novos parceiros de uma campanha que a Konami se liberou em seu Twitter oficial. E sim, pode estar revelando alguns novos parceiros e quem sabe também alguns novos estádios brasileiros. Então sim, fique ligado até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba. Só lembrando, a fonte que eu estou pegando nessa informação é no blog temfutebol.com Eu vou estar deixando aqui no primeiro link na descrição, caso você queira ver outras novidades como essa, você só vai encontrar lá. Então não esqueça de passar lá no blog dele, também não esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos que eu tenho pra trazer pra vocês. Então vamos sem enrolar mais, bora ao vídeo! Bom, galera, eu não vou me especificar muito nesse assunto, porque senão o vídeo vai ir até amanhã. Então eu vou explicar basicamente o porquê que não temos a atualização de elencos como temos no resto das ligas. Realmente não é por negligência da Konami, não é porque a Konami realmente não quer investir no nosso futebol. Bom, galera, porque realmente o Brasil é uma bagunça e isso não é novidade pra ninguém, né, pessoal? Bom, quem não sabe, antes de um jogador ser transferido pra um time, são contratos diferentes. Ou seja, de quando ele jogava em um time e quando ele vai se transferir pra outro. Então realmente são contratos diferentes e a Konami não pode ir lá só por ter o direito de imagem do jogador e da equipe executar as transferências automaticamente. Não, galera, elas precisam sim das permissões das equipes que estão contratando. Ou seja, o São Paulo contratou o Hernandes, precisa sim da permissão do São Paulo para que o Hernandes seja vinculado e precisa sim receber o contrato que esse jogador recebeu quando se transferiu para o São Paulo. Então assim que eles tiverem sim esses contratos em mãos, eles podem sim executar todas as transferências. Só que pela demora disso acontecer aqui no Brasil, pela bagunça que o Brasil é no geral, realmente eles não conseguem fazer isso com a velocidade que eles conseguem fazer com o resto do mundo. Realmente facilitaria bem mais, como eu digo pra vocês, se tivesse o tal do FIFA Pro. Mas como isso ainda não acontece, são diversas negociações e diversas burocracias que tem que estar envolvida na negociação. Porque tipo, galera, quando um jogador se transfere para o outro time, um novo contrato de imagem é feito. Ou seja, os direitos que ele tinha naquele outro time simplesmente desaparecem e eles têm sim que negociar tudo de novo com essa nova equipe. Então passa a ser um contrato diferente, então eles têm que simplesmente negociar tudo de novo com esse novo contrato que esse jogador recebeu nessa nova equipe que ele está jogando. Por isso que na maioria das vezes a Konami sim opta por permanecer o jogador na antiga equipe, que é o contrato que eles possuíam, o contrato de imagem e o direito de própria imagem do jogador de ser retratada dentro do jogo. E quando ele simplesmente se transfere para outra equipe, um outro novo contrato é feito. Então por isso mesmo que eles devem sim receber esse contrato para poder sim fazer a execução da transferência. Por isso mesmo que a maioria das transferências do Brasil ainda não foram feitas. E é claro que se a Konami simplesmente fosse lá, sem possuir esses contratos e fizesse as transferências automaticamente, sem a permissão das equipes e dos jogadores, era processo na certa, galera. Então realmente vocês agora começam a entender o porquê que não temos essa tal das transferências. Bom, mas a Konami não é a vítima da história, porque eles simplesmente poderiam investir no que eles têm direito. Ou seja, na produção de novas faces. Eles poderiam sim produzir quantas faces eles quiserem, se tivessem sim o direito de imagem do jogador. O nome real dele, eles simplesmente podem ir lá e só produzir a face dele e incluir dentro do jogo. Eles não fazem isso porque eles não querem. Mas em caso de transferência, assunto de transferências e novos uniformes, esses assuntos realmente requerem um pouco mais de burocracia. E não é tão fácil assim como todos vocês imaginam. E quando o jogador que joga no Brasil vai para a Europa, Manoelba? Bom, galera. Quando o jogador se transfere para outra equipe, sendo brasileiro ou europeia, eles têm um total de 15 dias para eles mandarem um novo contrato para a Konami, um novo contrato de imagem. Só que como vocês sabem, os times europeus são bem mais organizados do que os brasileiros. Então eles fazem isso com uma agilidade tremenda e não passam nem um dia do esperado. Mas aqui no Brasil realmente é uma bagunça. Então isso se explica por isso, galera. Porque aqui no Brasil não é... falta muita organização. O Brasil tem que pegar sim o exemplo dos times europeus e começar a adaptar aqui. E se eles mandassem sim os direitos de imagem e o contrato de imagem de todos esses jogadores no previsto, realmente vocês podem ter certeza que todos esses jogadores já estariam sim retratados nas suas equipes reais. Bom, galera. Agora eu vou explicar para vocês uma coisa, uma reunião que vai acontecer entre a CBF e os clubes brasileiros que sim, pode facilitar muito e vai facilitar para que a Konami sim, ela incisse o maior número de jogadores possíveis. Sim, eles irão sim, no sentido como eu falei para vocês, no sentido tosco da palavra, se organizar mais. E eles estão fazendo essa reunião mesmo só para botar o futebol brasileiro no caminho que ele deve seguir. E bom, pessoal, o que essa reunião propõe para o geral? Não vai ser uma reunião para resolver o PES, ok, pessoal? Mas vai ser para resolver a história do Campeonato Brasileiro em geral. E sim, pode render diversos benefícios ao PES que tem essa parceria com a CBF. Então realmente eu vou explicar para vocês o que essa reunião no geral vai conter. Além do próprio VAR, galera, que eles estão sim... não estão planejando colocar, mas já foi confirmado. E a CBF, a própria CBF falou que vai aracar com todos os custos para que o VAR seja implementado no Campeonato Brasileiro esse ano. Também teremos a volta da Supercopa, estádios mais lotados e melhor gerenciamento dos atletas, galera. E também isso pode ajudar muito a Konami com o PES 2020 na parte de licenciamento de jogadores. Que até então, de ano em ano, eles estão se aumentando cada vez mais. Esse número de jogadores licenciados, tanto que no primeiro ano de parceria era apenas 60%, ou seja, um pouco mais da metade. E agora se encontra um total de 85% a 90% de jogadores licenciados. Bom, mas galera, vamos falar de PES. Pro Evolution Soccer, o que isso vai implicar dentro do jogo, Manoelba? Bom, galera, vai implicar muita coisa, porque como vocês sabem, eu falei isso, eu acho que falei essa palavra mais de 50 vezes nesse vídeo. Que o futebol brasileiro é muito desorganizado. Ou seja, essas reuniões que eles estão marcando com as equipes brasileiras estão sim tentando mudar esse cenário. Deixar o futebol brasileiro um exemplo de futebol mundial. E tentar sim fazer esse campeonato ser bem mais organizado e andar nos trilhos. E como vocês sabem, aqui é uma bagunça, a CBF não possui os direitos de imagem dos jogadores. Cada jogador responde por si mesmo, cada jogador tem os seus próprios direitos de imagem. Ele escolhe ou não se estará presente no jogo. Então por isso mesmo que vemos uma boa parte de muitos jogadores de muitas equipes totalmente genéricos. Realmente por causa dessa resposta. E talvez essas reuniões podem abrir muitas portas para que a Konami sim possa licenciar mais jogadores do que eles possuem atualmente. E bom galera, caso você ache que isso não tenha nada a ver, pode ter certeza que nessas reuniões eles discutirão de tudo. Imagens de TV, direitos de imagem no geral, direitos de imagem até em games. Então pode ter certeza sim que eles irão discutir isso, uma melhor forma disso fluir. Porque eles realmente estão tentando organizar tudo que se difere ao campeonato brasileiro, ao futebol brasileiro. Então pode ter certeza sim que eles discutirão uma forma de melhorar ainda mais a imagem do jogo. Uma imagem que é retralada dentro dos games. Não só no jogo da Konami, mas quem sabe também eles podem ver uma melhor forma de ter um melhor relacionamento também com a EA Sports. Então eles irão se organizar tudo em todos os esquisitos galera. Mas o nosso interesse mesmo aqui nesse vídeo, nesse canal, é os games. Será sim que a Konami conseguirá sim licenciar o maior número de jogadores do brasileirão? Bom galera, isso eu acho que sim. Porque essas reuniões que eles estão marcando com os clubes brasileiros servirá sim para eles organizarem bem melhor em todos os esquisitos. Principalmente também nos games. Então pode ter certeza que teremos um maior número e esse número de jogadores que está atualmente licenciado, que não é um número baixo, cresceram ainda mais. E então vamos torcer né galera, que essas reuniões não sejam para discutir só o futebol real, mas também o futebol virtual. Eu espero sim que eles queiram organizar o futebol brasileiro como um todo. Não só na realidade também, mas nos games. E vocês podem ter certeza que a Konami paga a CBF para ter o direito de imagem do campeonato. E vocês podem ter certeza sim que a CBF encontrará o melhor caminho, o melhor meio para que melhore ainda mais o jogo, a sua liga dentro do jogo. Isso vocês podem ter certeza. Isso nós teremos que esperar para ver como é que o brasileirão virá retratado, como é que isso terá impacto dentro do PES 2020. Bom galera, eu vejo isso com muitos bons olhos. Para muitas pessoas pode ser que não interfiram muitas coisas. Essas reuniões que a CBF sim está marcando com os clubes brasileiros para botar o futebol brasileiro de volta nos eixos. Vocês podem ter certeza sim que renderá muitos resultados nos próximos anos. Bom galera, nessa última semana a Konami liberou em seu Twitter oficial uma imagem que chamou a atenção de muitas pessoas. Muitos fãs da comunidade vieram me perguntar diretamente o que isso significava. Será que teríamos novos estádios ou teríamos novos parceiros? Bom galera, vocês estão aí na tela com a imagem para vocês. Aí vocês podem ver que tem todos os parceiros. Mas também tem equipe que não é parceira, tem equipe adicional. Equipe brasileira também galera, como o Internacional, o Santos. Também temos outras equipes europeias do futebol. E até então não foram anunciadas parceiras, não foram anunciadas entre aspas né galera. Porque tivemos sim alguns indícios de que essas equipes que vocês estão vendo aí na tela. Pelo menos as que estão circuladas dentro do quadrado no caso né pessoal. Eles podem sim ter seus estádios futuramente. Porque nas campanhas do MyClub eles representaram sim seus estádios de fundo. Então isso realmente para mim mostra muitos indicativos de que essa equipe futuramente se tornasse parceira da Konami. Principalmente o Santos galera, que já tem seu estádio desde o PES 2014, se eu não me engano. PES 2013, me corrigem se eu estiver errado. E até então não anunciou nenhuma parceria com a Konami. A Konami sim está investindo no futebol brasileiro, futebol paulista também. E vocês podem ter certeza sim que o Santos quem sabe possa se tornar parceiro da Konami. É claro que não renderia muitos benefícios para nós, porque já tem o estádio da Vila Belmiro. Mas nós teríamos muitas faces sim, pode ter certeza. Não só do Santos, como de outras equipes também que vocês estão vendo aí na tela. Muitas equipes parceiras, equipes que até o momento também não são parceiras. Então vocês podem já tirar um primeiro conceito, tirar um print da tela pessoal e usar futuramente. Porque realmente vocês podem ter certeza que a Konami sim tem um belo relacionamento com essas equipes. E se não todas elas forem anunciadas como parceira, a maioria delas será sim. Isso vocês podem ter certeza. Porque não é nada comum a Konami destacar alguma equipe que não tem nenhuma parceria, nenhum tipo de relacionamento ou nenhuma negociação. Então se eles fizeram uma campanha no Twitter, liberaram essa imagem com todas essas equipes, vocês podem ter certeza galera que eles estão sim em um relacionamento muito bom. E sim, terá algo sim relacionado a isso futuramente. Bom galera, eu só deixei vocês com essa pulga na orelha. Será que teremos sim novos, muitos novos parceiros chegando? Bom galera, tem equipe brasileira aí também que está no meio e que não é parceiro atualmente. Infelizmente não tem equipe brasileira que não temos o estádio como o Grêmio, o Atlético Paranaense. Mas isso teremos que esperar mais tempo. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Foi mais para explicar a situação do campeonato brasileiro. Se no Brasil, onde o PES 2020 teríamos mais jogadores licenciados, tudo indica que sim pessoal. Realmente só teremos que esperar. E agora vocês entendem que toda a culpa do licenciamento dos jogadores não é só da Konami pessoal. E sim da CBF e dos times brasileiros. A única culpa que a Konami tem 100% em relação ao nosso campeonato é em questão de faces que eles não licenciam praticamente nenhuma. Mas isso, espero sim que eles corrijam isso para as próximas versões. Bom galera, eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like aqui embaixo. Se tudo der certo, essa semana terá mais vídeos de PES 2019 e PES 2020. Por isso que você tem que estar inscrito no canal. Até a próxima. E falou! Tchau, tchau!